Na vastidão das paisagens da Ásia, onde as montanhas se erguem majestosamente e os rebanhos pastam livremente, desenrola-se uma das batalhas mais incríveis do mundo. Os lobos são predadores vorazes, que vagam nessas regiões em busca de possíveis presas. Muitos rebanhos acabam tornando-se alvo desses carnívoros. Devido a isso, em muitas regiões asiáticas, os cães pastores são essenciais para a proteção dos rebanhos. Sendo particularmente valiosos nas comunidades rurais. Esses cães, muitas vezes de raças especializadas para a tarefa, como o cangal na Turquia, desenvolveram habilidades notáveis para enfrentar os lobos. Esse poderoso cão é usado há muitos anos para salvar os rebanhos de matilhas de lobos, embora muitas vezes eles também possam tornar-se o alvo. E nesse caso, os lobos não sabiam que o cangal iria fazer isso quando eles apareceram do nada para atacá-lo. Esse é um momento inacreditável que um grupo de lobos cerca um cangal e atacam ele todos de uma vez. O cangal, extremamente grande e forte, encara os lobos todos de uma vez. Os lobos estão tentando matar o cangal para comê-lo, como faz com outros cães nesta região. Porém, esse cangal, extremamente corajoso, apesar de ter ficado em apuros, conseguiu sobreviver ao ataque de todos esses lobos sem grandes ferimentos. Dessa vez, esse cangal mostrou por que é um dos cachorros mais fortes e temidos no mundo, capaz de enfrentar até mesmo um grupo de lobos sozinho.